Olá meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, é o seguinte, hoje praticamente não teve operações, teve operações sim, mas praticamente não teve operações no nosso robozinho quântico. Teve aqui uma em URVR3, deu R$41 de gain, teve uma operação em CMIG, deu R$24 de gain e teve um loss aqui, praticamente saiu no 0x0 hoje pessoal, de R$94 em KLBN11, R$94 de loss. Então o resultado de hoje está praticamente 0x0, perdeu uns R$20, R$30 na operação de hoje. Deixa eu somar todas aqui, quer ver? Por que que já é mais fácil? R$28,18 de loss no Pereirinha Quântico hoje. Eu na realidade estou esperando uma operação ali pessoal, se o preço bater no R$6,90 eu ainda entro hoje. hoje é uma operação rápida, vamos ver, já mostro para vocês na tela aí, belezinha? Bom, vamos lá. Aqui no Pereirinha Storm, pessoal, no Storm Titan aqui, no nosso desafio, fiz as operações hoje. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui ó, comecei um pouquinho mais tarde, tá? Era 10 horas e 33 minutos, tá? Às 10h33 eu entrei na operação, porque ontem eu vi que se entrasse mais tarde, ontem por causa do tram e tudo mais, seria legal ontem, né? Aí hoje eu falei, quer saber? Vou entrar às 10h30. Ativei às 10h30 e foi bom, foi ótimo, foi top, tá? Os detalhes aqui, sumário, performance, tudo bonitinho. Beleza pessoal? Bom, vamos lá. Eu quero ver aqui, eu quero ver se vai dar entrada no doleta. Boleta, WDO, não deu entrada ainda, tá pessoal? A entrada dele, não fiz nenhuma operação no dólar hoje, tá? A entrada dele é um pouquinho acima dessa linha aqui, mas tem que ser aí nos próximos minutos. Deixa eu ver que horário que está aqui, 5h43. Tem mais 10 minutinhos aí para fazer a entrada. Se passar acima aqui, a gente entra comprado, tá? Ou se descer abaixo aqui do 654, a gente entra vendido. A gente, na realidade, não. O robô vai fazer isso aí, né? É de forma automática. Será que vai dar entrada agora? Vamos aguardar um pouquinho? Eu coloquei a linha aqui, mas não é exatamente aqui, tá pessoal? É mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos por aí. Vamos ver se vai dar entrada. Se der entrada aí, a gente já descobre já. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É isso aí mesmo, é isso aí, mano. Vamos aguardar um pouquinho, deixa eu ver onde ele está aqui. Achei, beleza. Mas é o seguinte pessoal, vou esperar um pouquinho. Se der entrada, eu volto aqui para finalizar o vídeo, para não ficar longo. Hoje eu estou com um corpo meio estranho também. Não sei se é começo de gripe, o que é, essa mudança de tempo. Hoje, na realidade, foi um dia bem gostoso aqui, viu? Choveu o dia inteiro, só que o corpo meu não está 100% não. Mas enfim, vou esperar ver se dá entrada e já volto, beleza? Já vem. Vamos começar a gravar de novo aqui, que eu acho que vai dar entrada. Eu acho que vai dar entrada, vamos ver. Pessoal, antes que eu me esqueça, se inscreve no canal, deixe seu comentário, seu like aí, que isso aí ajuda bastante a gente aqui, tá? E uma outra dica pessoal, é day trade tem que ter paciência, tem que ter paciência. Às vezes a gente não consegue, sinceramente, às vezes a gente fica tenso, fica nervoso e eu também fico. Apesar de fazer vários anos que eu opero aqui na bolsa, mas fico tenso também. Dependendo da operação, fico tenso, tá? Olha lá, passou da linha, vamos ver se... Deu entrada, deu entrada com sete contratinhos, estou alavancado no doleta, tá pessoal? Trabalhando alavancado, mas tem aí stop law certinho, bonitinho. E o gain não tem alvo aí, ele só vai, tá? Tem momento certo de saída, baseado aí no rapozinho. Tem lá estatística, baseado em estatística certinho e bonitinho, tá? Então só aguardar. Essa operação vai ser rápida, tá pessoal? Agora são 17 horas e 45, 46 no horário da neológica, tá? Temos aí até as 18 e 14 aproximadamente nessa operação, tá? Então não tem o que fazer, é só aguardar. Então enquanto isso, pessoal, enquanto vai aguardando, já se inscreve no canal, já dê seu like, seu comentário aí, que ajuda bastante a gente. Tem bastante comentário para eu responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Por mais que demore um pouquinho aí, eu volto lá responder, belezinha? Show! Olha que bonito, quando pega assim e já vai direto, é uma benção, né? Pessoal, isso aqui é estatística, baseado em estatística. Não tem muito o que falar e o que fazer, tá? A estatística fala que nesse exato momento tem que comprar, então nesse exato momento tem que comprar, basicamente é isso. Se o Dell Loss, paciência, paciência. A gente gosta? Não, eu odeio tomar Loss, quem que gosta? Ontem foi 800 e poucos reais. Hoje eu já recuperei uma boa parte, né? Dependendo conforme for aqui o doleta, a gente consegue recuperar mais. Mas não tem como saber se vai bem ou não. Vamos fazer o quê? Só vamos aguardar, beleza? Esse robô, pessoal, o Pereirinha Quântico, o bom dele é que você consegue trabalhar de uma forma desalavancada também, tá? Com capital próprio, quem quer crescer patrimônio, consegue trabalhar de uma forma bem mais tranquila, mais suave com ele, tá? Por que, Osni? Porque você consegue dividir o seu capital em vários ativos e ir trabalhando day trade no seu capital, é sem alavancagem, tá? Com o seu capital sem alavancagem e com ganhos relativamente consistentes. Não é 100%, a gente não pode garantir nada aqui, tá? Mas a probabilidade da consistência com o Pereirinha Quântico é muito grande, porque é baseado, como eu falei, em estatística. E tem Stop Loss, tem Stop Gain, tudo definido bonitinho, tá? Eu consegui ver uma estatística aqui da Petrobras, deixa eu ver se... Acho que é isso aqui, ó. Pessoal, eu estou estudando essa estatística aqui, ó. Deixa eu até colocar para vocês verem aqui. Não tem problema nenhum, não. Vou mostrar. Olha que legal. Olha os parâmetros. Isso aqui está dando 83,33% de operações vencedoras. Só que... Só que não, são 12 operações vencedoras, 10 vencedoras, 2 perdedoras aí, tá? Isso aqui, a 5 do 11 de 2023, a 5 do 11 de 2024. Na realidade, isso aqui é para um ano inteiro, tá? Então, são pouquíssimas as operações. Só que a acertatividade é muito grande, pessoal. 83%. Olha o drawdown. É 250 reais, 14% apenas. Entendeu? É muito grande a acertatividade. Então, isso aqui é fantástico, é fantástico, tá? Então, eu estou estudando, vou fazer novos parâmetros aqui para ver se realmente vai compensar ou não, tá? Depois que eu verificar certinho, eu vou colocar no grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram exclusivo para quem tem o quântico, tá? Para eu mandar aí estratégias, beleza? Olha, subiu o dólar lá, está querendo voltar um pouquinho. Tomara que não, né? Tomara que ele só suba. Olha que beleza se ele vem testar esse topo aqui, hein? Antes de fechar o dia, se ele vem testar esse topo aqui, pessoal, é uma benção. Quantos pontos dá aí? 40? Caramba, tudo isso. É ponto pra caramba. É ponto pra caramba. Vamos aguardar, vamos aguardar. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficar longo se eu parar aqui, se eu continuar direto. Eu vou dar uma pausa aqui, tomar uma água, esperar um pouquinho aí até o horário certo. Falta aí mais ou menos uns 14, 15 minutos. Então, já eu volto, belezinha? Já voltamos. E aí, pessoal, vocês sairiam aqui ou não? Está dando aqui mil reais já, tá? Com uma única operação, entrada cravada, cravada. Deixa eu colocar os tiques aqui pra vocês verem. Olha onde foi a nossa entrada. Não caiu um tique abaixo aí. Bateu a entrada e foi embora, tá? Só pegou e foi. Não ficou um tique negativo aí. Cara, estatística é fantástico, tá? Só que aí vai chegando esse momento aqui, ó. Aqui é uma resistência, né? E aí vai chegando, vai batendo. Você fica com uma vontade de sair da operação. É o que eu vou falar pra você. Mas, pessoal, não pode sair, né? Não pode sair. Eu só vou sair, pessoal, se romper aqui abaixo, que eu vou sair na mão, tá? Por quê? Por causa do horário, que já está muito em cima, muito em cima. Mas, fora isso, eu vou deixar rodar. Deixa rodar. Não vou sair da operação enquanto não der aí o momento de saída da estratégia do robozinho. Belezinha? E, pessoal, pra conseguir essas estratégias é muito fácil. Consegue até operar na mão, se quiser. Mas precisa do robozinho pra fazer os cálculos aí estatísticos, tá? Você faz dentro do próprio robô na plataforma Profit Charge. Muito tranquilo, é muito tranquilo. E olha que operação maravilhosa. Top, né? Top demais, top demais. Vamos deixar rodando aí. Vamos deixar rodando aí pra ver até onde vai. Eu tinha falado de 40 pontos aqui, pessoal. Já não duvido mais nada, viu? Já está dando 16 pontos. Está vendo aqui? 16 pontos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra todo mundo ver e ficar feliz. Ficar feliz. Olha que entrada maravilhosa. Entrou e só foi. Assim dá gosto, né? É ruim quando acontece que nem ontem, que negócio descamba. Ontem tive um prejuízo de 800 e poucos reais. E hoje, já em uma única operação, com um único ativo, já está praticamente recuperando tudo. Não sei se vai finalizar no positivo total, mas pelo menos um pouquinho vai. Abaixo disso aqui eu não vou deixar não, tá? Porque eu estou alavancado, né? Se ele desce abaixo desse candle vermelho aqui, eu saio da operação na mão ali no robozinho, belezinha? Poderia sair agora? Poderia. Mas eu não vou fazer isso por causa da estatística. E a estatística diz que eu tenho que deixar até o momento certo. Falta aí nove minutos e meio pra sair da operação, beleza? Vou dar outra pausa aqui e já volto pra finalizar o vídeo. Já volto. Pessoal, voltando aqui, já está quase finalizando, tá? Falta três, quatro minutinhos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que interessante. Zero drawdown, zero, zero, zero. Uma única operação, sete contratinhos. Olha que interessante. R$1.200 agora, já está descontada as taxas. R$8,75 de taxa, porque é uma operação só, tá, pessoal? Está aí aberto. O que subir aqui a gente pega, tá, pessoal? O que subir a gente pega. Eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Olha que interessante. Aqui está no gráfico de um minuto, se eu não me engano. Não sei onde que mostra. Mas é no um minuto. Onde pegou a operação, ele só pegou e subiu. Simplesmente pegou e subiu. Ele decolou aí, que nem os foguetes do Elon Musk. Só decolou. Pessoal, esse robôzinho é bom demais, é bom demais. Eu falo pra vocês. Vocês não acreditam? Vocês ficam... Vocês não, né? Alguns haters aí. Fica criticando a todos. Alguns haters, tá? Não é a grande maioria do pessoal que assiste o meu canal aqui. São pessoas completamente de bem, que têm a visão aberta. Mas tem uns aí que está aqui, ó. Sabe aqueles... Aqueles... Que os cavalos usam, né? Eu esqueci o nome daqui lá. Que fica tapado. Tapa o olho de burro. Sei lá como chama aquele negócio lá. Enfim. Eu sei que tapa a visão, só sabe ver na sua frente. Não consegue enxergar pro lado, né? Mais ou menos assim que funciona. E aqui, pessoal, está fantástico. Não tenho o que falar. Uma única operação. Uma única operação. Está aqui o relatório de performance. 100% de gain. Vai ser 100% de gain. Não tem como perder essa operação mais. Falta aqui um minuto e meio. Só não sei quanto que eu vou ganhar. Mas falta um minuto e meio. Se ele rompe acima nesse 1 minuto e meio aqui, ó. Se ele rompe acima e destrebele a subir, meu Deus, vai que é uma beleza. 16 pontos no dólar já está praticamente garantido. Aí, em mais ou menos aí, ó. Quantos minutos? 20, 20, 30, 30 minutos. Meia horinha. Meia horinha. É aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Em 30 minutos aí, 17 pontos no dólar por enquanto. Se ele romper ali, ele vai embora, pessoal. Se romper, vai embora. Temos mais um minuto aí, hein? Temos mais um minuto aí. Se ele romper, se ele romper, ele vai embora. Ele vai embora pelo menos mais uns 5 pontos acima lá. Ele subindo 5 pontos lá, se ele der exatamente no horário de sair com a minha ordem, vai ser uma belezinha. Belezinha, porque sobe 5 pontos com nada e pega a minha ordem de sair e ele pode voltar o que quiser. Olha lá, rompeu. Rompeu. Ele vai subir pelo menos uns 5 pontos aí, pessoal. Eu acredito que ele vem até aqui, mais ou menos, tá? Eu acredito que vai até ali, mais ou menos, tá? 5 e 12, um pouquinho aqui. Talvez não dê o tempo. Falta 40 segundos. 40 segundos, 40 segundos. 40 segundos, 33 segundos, 30 e... Opa, falei errado. 35, 34 segundos. Agora, 33 segundos. Vamos lá, vamos lá. Força, força. Ele vai chegar lá, tá, pessoal? Pode ser que não no tempo que eu precise. Olha lá. 25 segundos, 23 segundos, 22 segundos, 21 segundos e aí vai. Contagem regressiva. Ai, os haters piram. Meu Deus, que coisa mais linda. É linda demais, vai. Sobe, só vai, só vai. Vocês já viram alguma estratégia tão assertiva que nem essa, pessoal? Do ponto exato, exato naquele lugar. Hoje teve vários ativos que chegou a encostar e não encostou e depois subiu. Olha lá que beleza, pessoal. Quantos pontos deu no dólar aqui? Ó, 690 até... Até 710, 20 pontos no dólar em 20 minutinhos. Vamos pegar aqui. Aqui tem, né? Olha que coisa linda, pessoal. 1.347 reais em uma única operação. Mas o que eu ganhei lá deu dois contos hoje. Mais ou menos. Tá? Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Operações. Aqui tem tudo, né? Ó, pessoal. 19 pontos e meio na realidade foi, tá? 19 pontos e meio. 1.365 reais. 1.347,50 já descontado. 17 reais e 50 centavos de taxas, tá? Que tem taxa de compra e taxa de venda. Então foi descontado. 1.365 reais líquido, tá? Nessa operação. Então, para os haters aí que ficam me enchendo as paciências. Pessoal, é só ter calma, tá? É só ter calma, paciência e tudo dá certo. Deixa eu ver qual que é esse dólar. Vou me marcar aqui certinho. Eu não sei. É esse aqui, ó. Então, 1.347,50. É por isso que eu trabalho mais alavancado no dólar, tá, pessoal? No dólar e no índice aqui nessa estratégia. Porque a acertatividade dela, a acertatividade dela... É muito grande. É muito, muito, muito grande, tá? Ó, já voltamos aqui, ó, no positivo de 1.930. Apenas em 1, 2, 3, 4, 5 dias operando o robozinho quântico, tá? Mesmo com nós aqui de ontem, de 462 nessa estratégia, 136 nessa, 415 nessa, ainda estamos aqui com 1.930, tá? Pessoal, quer saber mais a respeito do robozinho quântico? Vou botar na tela lá pra vocês verem. Pessoal, isso aqui é estatística. Olha isso aqui. Olha onde entrou e olha onde saiu. É ou não é uma foda de uma estatística? Desculpa até a palavra. Mas isso aqui é muito top. É muito top. No ponto exato, pessoal. Saiu da operação, só desceu. Aqui entrou, só subiu. Ponto final. Salve engano os dias de problema. Ontem teve uma notícia aí, pessoal. Não sei se foi o Lula que falou alguma coisa aí. E aí o mercado ficou com aquela loucura ontem no final da tarde, tá? Olha o dólar, o tanto que subiu ontem no final da tarde. Olha o tanto que subiu ontem. Ainda bem que a gente estopou. Estopei aqui, tá? Ainda bem que a gente estopou. Mas dentro da estatística, a coisa tende a acontecer. Pode ser, obviamente, que vai ter o dia de loss. Pode ser, poderia ser que fosse hoje. Poderia ser. Mas, pessoal, não necessariamente vai ser um loss todos os dias. E a probabilidade de dar gain é muito maior por causa da estatística. E também, quando tem um loss, ele tem um stop definido, tá? O stop dessa entrada é curtinha. É mais ou menos aqui, assim, ó. Dá o quê? 5, 6 pontos de stop. Por isso que eu trabalhei um pouquinho mais alavancado com 7 contratos. E tivemos esse resultado aí, tá? Olha que legal. Que lindo. Eu vou até maximizar isso aqui, ó. Isso aqui é top demais. É top demais. Olha que legal. Exatamente na entrada, a saída. Deu aí os 19 pontos e meio, tá? Peguei um pouquinho pra baixo. Ó, 19 pontos e meio no dólar. É muito ponto, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Isso vale aí o seu botão de... De clicar no botão de se inscrever, tá? Isso vale aí você clicar em curtir. Vale deixar seu comentário. Vale aí falar... Pereira, realmente, o robôzinho é bom. Vale também você pegar e acessar o site, ó. www.opereiratrader.com.br E aí você pode... Você pode adquirir o seu robôzinho quântico, tá? www.opereiratrader.com.br E não esquece de mandar um e-mail pra mim depois, no trader, arroba o Pereira Trader, tá? No site tem também. E no vídeo aqui tem também. Vale você entrar lá e se quiser adquirir o robôzinho e começar a utilizar também trabalhando de forma estatística, sem fazer loucura aí no mercado, tá? Tá trabalhando 100% aí, baseado em estatística, onde o mercado pode realmente chegar, tá? Lembrando que todo mundo que adquire o meu robôzinho quântico, ele tem um mini curso gratuito de como operar ele, tá? Você vai conseguir, inclusive... Você pode, inclusive, fazer operações na mão, depois que você aprendeu tudo, depois que você fez aí os seus backtests, encontrou a melhor estatística pro seu robô, tá? Porque pode operar qualquer ativo na Bolsa de Valores, tá? Então, depois que você descobriu qual operar, vai falar, ah, vou operar esse. Então, você pode fazer na mão a entrada e a saída, se quiser, tá? Mas o robô é muito mais fácil, vocês viram aí, tá? Exatamente entrou no lugar que só subiu e exatamente saiu no lugar que começou a descer. E provavelmente vai descer até aqui, assim, tá? Eu falei que ele ia dar 5 pontos lá, vamos ver quanto que deu? Ó, 4.66, acho que eu tô com um pouquinho de experiência ainda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo amanhã. Novo dia, novo vídeo aí. Tamo junto, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um beijo pra todo mundo aí no coração e ótimos... Olha isso aqui! Puta que pariu, é top demais. Os reis respiram.